Apresento para vocês a melhor loja de skins de CSGO nacional. Aqui na Nest Store você tem a maior variedade de skins, luvas e facas, podendo escolher em diversas e diversas combinações. Depois que você escolher a skin que você tanto quer, você vem aqui, seleciona em comprar e vem no seu carrinho de compras. Depois disso você utiliza o cupom SAULO para ganhar um desconto exclusivo e ainda vai ajudar o canal. Lembrando que aqui na Nest Store os preços são lá embaixo, muito abaixo do valor do mercado e ainda tem mais desconto ainda usando o cupom. E se você achar mais barato na concorrência, manda uma mensagem para a Nest Store que eles cobrem oferta. Se você comprar na Nest Store, me marca lá no Twitter que eu vou mandar um salve especial para você. Vitinho Ferreira, muito obrigado por ter comprado essa luva Foundation na Nest Store utilizando o cupom do SAULO. Vitinho, um beijão para você meu querido. Está rolando um sorteio de um kit Casey Harned junto com a Nest Store e o BRD. O que contém nesse kit é uma faca baioneta, uma AK-47 e uma 5-7. Para participar, o link do Gleam vai estar na descrição e no comentário fixado. É muito fácil, é só você fazer os passos aqui. Quanto mais passos você fizer, maior é a sua chance de ganhar. Esse kit vale mais de mil reais. Não perca a chance de participar. Tamo junto, vamos lá para o vídeo. Você se considera um especialista em esportes? Aposte em bets.net. Partidas profissionais ao vivo com times do mundo todo. Retire seus ganhos instantaneamente com suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora, link na descrição. Salve, salve, rapaziada. Para quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje eu vou mostrar para vocês a minha nova Carambit Marble Fade. Mas a minha Carambit Marble Fade tem duas coisas que vão impressionar muitas pessoas, principalmente os colecionadores. E também os meus viewers que são apaixonados por skins. Apresento para vocês a minha Carambit Fire and Ice com o float 0.0078. Mano, esse float está espetacular. E vocês podem ver que ela é 100% Fire and Ice. Não tem nada de amarelo nela. Olha só que incrível. Muitas pessoas vão me perguntar, Saulão, quanto que vale uma Carambit Fire and Ice? A Carambit Fire and Ice em um site de trocas... Eu não vou falar qual é o site de troca. Uma Carambit Fire and Ice em um site de trocas está valendo 3.500 dólares. Inclusive é essa Carambit Fire and Ice aqui. Que está com o float 0.06, bem zoado. Toda arregaçada e está valendo 3.500 dólares. A minha Fire and Ice com o float 0.0078 dá um pau nessa Carambit. Então eu acho que essa Carambit Fire and Ice vale mais ainda, viu? Aí, Saulão, por que ela é Fire and Ice? O que é que transforma ela em uma fogo e gelo? É isso aqui, ó, que vocês estão vendo. Ela é vermelha e azul apenas. Não tem amarelo, não tem nenhuma outra cor. Isso aqui é o Play Side. Não importa o Back Side. O Back Side não interfere em nada. Aqui é uma tricolor normal. Vocês veem aqui. Agora, o Play Side tem que ser totalmente azul e vermelha. Vou mostrar pra vocês ela lá dentro do CS. E aqui está a minha Carambit Fire and Ice. Está aqui, ó. Float 0.007. Está perfeitinho, ó. Topzera demais. Sem amarelo nenhum. Se for colocar os 3.500 dólares que está lá no site de trocas, pra real, ela vale mais ou menos 13.700 reais. Mano, isso aí é preço de rubi, de emerald, de safira. Inclusive, ela vale mais do que uma M9 Rubi, por exemplo. Muito mais. A M9 Rubi está mais ou menos uns 8.000. Ela vale 13.700. Você está maluco? Deixa aí nos comentários o que você acha dessa faca maravilhosa. Eu vou fazer duas combinações pra vocês verem. Primeiro, uma com a luva caixa de Pandora e depois com uma luva kimono carmezinho, ok? Pra vocês votarem aí no e-card quando eu criar a votação, qual luva vocês mais gostaram com a minha Carambit Fire and Ice. E aqui está com a luvinha vermelha. Porque Fire and Ice tem um pouquinho de vermelhinho ali, eu até que achei que combinou legalzinho. Então eu vou criar aí um e-card pra vocês votarem agora, vai. Apareceu o e-card aí. Vota qual luva você preferiu, a vermelha ou a roxa com a minha Carambit Fire and Ice. Vota aí. Mano, olha só que faca incrível, mano. Eu, particularmente, gostei mais com essa luva vermelha. Eu, Saulo, gostei mais. Pensando em jogar um braço direito aqui, bora? Bora jogar um bracinho direito então, simbora. Então, galera, terminou aqui o braço direito. Infelizmente, a gente empatou. Eu matei 16, mais ou menos. E eu caí junto com o Boludo. Ele matou 2 ou 3. Não deu pra ganhar, não. Mas, como foi bem rapidinho, vamos jogar também um mata-mata pra mostrar as skinzinhas. O editor manda aquela ediçãozinha bem nice. Então, manos. Manos, essa é a minha Carambit Marble Fade Fire and Ice. Deixa aí nos comentários o que você achou dela. E também vota no Icard qual a combinação que você mais gostou. Se é com a luvinha roxa ou se é com a luvinha vermelha. Comentem também ideias de vídeo pra eu trazer aqui pro canal. E quais skins vocês gostariam que eu pegasse pra mim. Então, manos. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa aquele like. Se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E... Fui! Tamo junto, men! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.